Quando ela ouve esse ponto, elas ficam taradas, elas ficam danadas Não quero saber de romance, as novas tá hipnotizada Vem com essa bunda gigante, descendo com força na naja Vem com essa bunda gigante, descendo com força na naja Não quer mais saber de romance, as novas tá hipnotizada Vem com essa bunda gigante, descendo com força na naja Vem com essa bunda gigante, descendo com força na naja Doze mola diferente, doze litro transparente, doze mil pra gastar à toa com doze Doze garrafa de uísque, doze bala, doze 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 Jogando, vira, 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 Paletes, 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 paletes.